Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M12 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M12, temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M12 traz câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M12, veio com o Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o M12 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 TB. E para terminar, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do M12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.